Aquilo que eu acho relativamente a esses mídias é que eles ainda continuam a ter força, porque ainda têm mercado, ainda têm dimensão, ainda têm pessoas, mas tem muito a ver com uma faixa geracional. Ou seja, dependendo um pouco das minhas intenções para quem é que eu quero comunicar, eu vou ou não utilizar aqueles meios. Aquilo que eu acho que eles vão ter grande dificuldade é na adaptação, ou seja, tem muito a ver com a relevância daquilo que eles partilham. Porque aquilo que os outros meios alternativos, que já não são assim tão alternativos, já estão completamente enraizados, nos trazem, é a capacidade de eu, a ti e o João, de conseguir dar um conteúdo e à minha irmã lhe dou outro conteúdo e à minha mãe lhe dou outro conteúdo. E esta diversificação e, sobretudo, esta relevância da mensagem certa para a pessoa certa é muito difícil de fazer na televisão. Ou seja, ou eles adaptam um conteúdo onde eles conseguem fazer com que a pessoa selecione ou fazer com que a pessoa seja sugerida, é quase como as sugestões de YouTube. Eu adoro o YouTube porque eu entro lá, eu entro na minha página inicial e tudo o que está lá me apetece consumir. Tudo. É por isso que eu não entro e ponho lá um bloqueador, porque senão eu perco muito tempo. Mas tudo o que está lá é para mim. E a genialidade destas novas plataformas de comunicação é que conseguiram criar diferentes mundos. É um mundo único para uma pessoa completamente conduzida. e do processo de influência, e isso há uma curva de potencialidade nas novas gerações brutal. Basta fazeres uma pergunta, como eu ainda há umas semanas fiz, até fui depois de ver um vídeo teu. Eu fiz uma pergunta aos dois sobrinhos. Tenho um sobrinho assim muito pequenino, que tem seis anos, e a irmã dele tem 11 anos. Idades diferentes, géneros diferentes. E a pergunta que eu lhe fiz foi, consegues-me dizer quais são os teus três youtubers favoritos? E o que é que eu queria perceber ali, é se dentro da mesma faixa geracional, porque eles estão dentro do mesmo grupo geracional, se eles consomem o mesmo conteúdo, e que características é que tem o conteúdo? Então, ele deu-me os três youtubers dele, e ela deu-me os três youtubers dela. E depois eu confrontei-os, eu disse, explica-me porque é que os da tua irmã tu não gostas, e explica-me porque é que os da tua irmã não gostas. Ui, aquilo foi uma guerra, tu não presta para nada. Porquê? Porque eles adaptam, quer o conteúdo à idade que estão, quer ao género que são, quer à comunidade onde eles habitam, ou seja, o miúdo joga futebol, e toda a gente no clube de futebol dele vê aqueles três youtubers. E depois eu fui analisar o conteúdo, por curiosidade, não é quase como por estudo, o conteúdo que eles consumiam, e é surreal. É a linguagem do meu sobrinho, é a linguagem daquele youtuber. A linguagem da minha sobrinha é a linguagem do que ela segue. E isso é assustador ao mesmo tempo, tem que haver aqui algum controle da parte dos pais, mas é assustador de perceber que o futuro vai ser isto. Vai ser, eu tenho o meu mundo, eu tenho a minha televisão, eu tenho a minha rádio e eu consumo aquilo que eu quero. E isso para mim pessoalmente já é uma realidade, ou seja, eu não consumo televisão, eu não consumo rádio, eu tenho o iTunes, eu tenho o YouTube, e mesmo do ponto de vista de formação, mesmo de formação académica, repara, eu já investi quatro vezes mais em formação pós a minha formação académica, do que na minha formação académica. E eu pergunto-me porquê? Sou arquiteto de formação, não estou a fazer arquitetura, mas o meu curso custou-me 5 mil euros, já investi muito mais em marketing digital do que o meu curso de formação académica. E essa própria, essa direção de eu poder selecionar aquilo que quero consumir, com o grau de qualidade e o grau de rigor que eu quero consumir, é o futuro, isso não tenho dúvida nenhuma.